New Hyrax, emprego laboratorial passo a passo. Nota importante. O posicionamento de um parafuso disjuntor jamais deve ter como referência os incisivos centrais. Em casos de linha média desviada, pode-se cometer um erro grave. Procure sempre posicionar o parafuso no meio da rafipalatina e não entre os incisivos centrais. Observe o que acontece quando o parafuso é posicionado de forma inadequada tendo como referência a região entre os incisivos centrais. Ocorrerá uma abertura rotacional mesializando um lado e distalizando o outro. Preste bem atenção em caso de linha média desviada para não cometer esse erro. Passo número 1 Realiza-se um traçado sagital referente à rafipalatina. Em seguida, delimita-se a posição do parafuso disjuntor referente ao centro de resistência maxilar, região dos segundos pré-molares ou segundos molares descídos. Passo número 2 Realiza-se um traçado 5 milímetros abaixo da margem cervical dos dentes posteriores. Essa é a altura correta, onde a base do parafuso disjuntor deverá ficar. Uma altura mais baixa pode implicar em inclinações vestibulárias das coroas dentais, resultando em um efeito não favorável a uma disjunção. Passo número 3 Confecciona-se os braços palatinos com fio 1,2 milímetros até os primeiros pré-molares, em casos de dentição permanente, ou até os caninos, em casos de dentição mista ou decídua. Passo número 4 Adapta-se um pequeno pedaço de cera no palato para ser útil como base de apoio nas provas de adaptação do parafuso disjuntor. Passo número 5 Dobra-se os quatro braços para cima com o alicate dobrador dos braços de Hyrax Ortholabor. O uso desse alicate permite ao profissional fazer uma dobra de forma prática, sem esforços, não danificando os braços do parafuso. Passo número 6 Faça a prova do parafuso sobre a base de cera. Aperta-se a base blindada do parafuso sobre a base de cera com o dedo polegar. A superfície do parafuso deve ficar plana no sentido transversal e vertical. Observe que a borda superior da base blindada fica na altura referente ao traçado de 5 milímetros abaixo da cervical dos dentes posteriores, conforme indicado pela ponta da espátula. A referência do posicionamento da base do parafuso ficará impressa na base da cera, sendo assim possível realizar várias provas de adaptação dos braços. Passo número 7 Adapta-se os quatro braços referentes ao centro das bandas. Em seguida, corta-se os braços referentes à parte central das bandas, vista evidenciando a simetria de posicionamento do parafuso disjuntor conforme o protocolo ideal. Passo número 8 Inclui-se toda a estrutura utilizando-se goma de borracha protetora de soldagem. Passo número 9 Realiza-se a soldagem, em seguida o polimento. Construção do McNamara Passo número 1 Planejamento O planejamento para a elaboração do aparelho disjuntor de McNamara segue os mesmos passos para o planejamento disjuntor Hyrax, respeitando os limites e as fronteiras do posicionamento do parafuso disjuntor. Passo número 2 Confecção da estrutura metálica Elabora-se as estruturas dos blocos coronais, direito e esquerdo, com fio 0,9 mm. Em casos de dentição permanente, as estruturas devem envolver pré-molares e molares. Já em casos de dentição decídua ou mista, o canino deve ser envolvido também. Recorta-se duas lâminas de papel alumínio para envolver os planos oclusais, a fim de protegê-los no momento da soldagem. Posiciona-se as lâminas de papel alumínio sobre os planos oclusais, de modo que o lado brilhoso fique à mostra. Em seguida, prendem-se as lâminas de papel alumínio aos planos oclusais, vestindo as estruturas metálicas dos dentes. Posiciona-se o parafuso disjuntor, seguindo o mesmo protocolo para a confecção do Hyrax. Vista sagital da simetria da estrutura Passo número 3 Soldagem Inclui-se o parafuso com uma tira de algodão embebecido em água. Em seguida, realiza-se a solda, unindo o parafuso nas estruturas metálicas coronais. Os pontos de solda devem ser polidos. Passo número 4 Acrilização Acriliza-se as bases oclusais na técnica de resina em pasta. Aplica-se uma pequena quantidade, primeiramente sobre os dentes posteriores. Em sequência, veste-se a estrutura metálica sobre a resina, reacondicionando-se o excesso de resina sobre a estrutura. Aplica-se mais uma camada de resina, incorporando e formando as bases oclusais. Em seguida, leva-se o aparelho à panela polimerizadora. Passo número 5 Desgaste e polimento Inicia-se o acabamento cortando-se o excesso das bordas referentes à região cervical das coras por palatina e vestibular. Arredonda-se as bordas das bases oclusais com uma broca medium cut. As partes laterais das bases oclusais devem ter entre 2,5 mm a 3 mm de espessura. Uma espessura mais fina não poderia suportar a pressão e romper. O desgaste do plano oclusal deve ser liso e sua espessura deve ter entre 2 mm e 2,5 mm. É importante que na região dos segundos molares a espessura seja diminuída por conta do efeito tesoura da abertura mandibular. As provas de desgastes dos planos oclusais devem ser realizadas progressivamente até que se alcance uma estabilidade simétrica de contato íntimo na superfície plana. O contato íntimo dos planos oclusais devem ser estabelecidos tanto por vestibular quanto por palatina, sem inclinação transversal, conforme mostra a imagem. Segundo o professor Mark Namara, as regiões distais do aparelho devem receber uma inclinação de 45 graus a fim de otimizar a adaptação em relação ao fechamento articular. Essa inclinação evita que o acrílico toque a mucosa distal inferior ou cause um superdimensionamento vertical, o que criaria uma zona de problemas frequentes causando descolagem rotineira do aparelho. Outro detalhe muito importante, segundo o professor Mark Namara, é realizar os furos oclusais de escape de excesso de ionômero de vidro. Sem esses furos referentes a cada dente, pode-se acumular uma camada muito grossa de material de cimentação. Sem esses furos de escoamento, o material de cimentação pode ficar grosso e trincar com a pressão mecânica de ativação do aparelho, causando descolagens rotineiras e atrapalhando o progresso da disjunção. Normalmente, esses furos são realizados pelo ortodontista no consultório. Porém, segundo o professor Mark Namara, o ideal é que esses furos sejam realizados no laboratório para evitar que o ortodontista se esqueça de fazê-lo no consultório. Segundo o professor Mark Namara, são poucos os ortodontistas que sabem dessa manobra de otimização. Por esse motivo, vale a pena conversar com o seu ortodontista que solicitou trabalho sobre esse procedimento antes de executá-lo. O acabamento final deve ser realizado com tiras de lixas somente nas partes externas e bordas dos blocos acrílicos. Lixar e polir as partes internas seria um erro, pois elas devem ser foscas com o propósito de promover a retenção mecânica na cimentação do aparelho. Para otimizar a retenção mecânica e cimentação, é aconselhável realizar um jato de areia internamente antes de realizar o polimento na parte externa do aparelho. O polimento externo pode ser realizado de modo fotopolimerizável ou de modo tradicional mecânico. Vista do polimento finalizado.